Em 2015, a prefeitura anunciou que a rua Frey Caneca, no centro de Santos, passaria por uma ampla reformulação nos seus quase 200 metros de extensão. Além das melhores anunciadas, como reformulação de calçadas, uma chama a atenção. A fiação aérea seria substituída para o solo. Assim, o local voltaria efetivamente ao passado, com postos republicanos e ligação subterrânea da fiação. Na prática, porém, o que se vê hoje é a ocupação das mesmas calçadas dos postes históricos e dos tradicionais de concreto e ferro. Ou seja, a poluição visual na rua só piorou, pois a fiação aérea permanece assim com os postes estilizados. A obra consumiu 743 mil reais com verbas DAD, recurso da área de turismo repassado pelo governo do estado aos municípios. Em resposta, a prefeitura alega que os postes republicanos foram ligados à energia elétrica, mas as tratativas com a CPFL para a retirada dos postes tradicionais não avançaram. E assim, a pequena rua Frey Caneca concentra hoje o maior número de postes por metro quadrado no centro histórico de Santos. E assim, a pequena rua Frey Caneca concentra hoje o maior número de postes por metro quadrado no centro histórico de Santos.